Existe a possibilidade da volta do Jorge Jesus imediatamente para substituir o técnico argentino Jorge Sampaoli? Eu vou trazer isso para você agora, essa informação sobre o possível retorno do técnico Jorge Jesus ao clube de regatas do Flamengo. Mas antes você que está comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, é muito importante para a gente, a sua ajuda é preponderante para o crescimento aqui do nosso canal, estamos chegando à marca aí de 20 mil inscritos, e chegando a 20 mil inscritos vou sortear o manto rubro-negro para você. Sempre quando há uma lacuna de treinadores no rubro-negro carioca, o nome do técnico português Jorge Jesus é ventilado no rubro-negro. É sempre assim, e vai ser sempre assim, até o momento que o treinador português volte para o Flamengo, até o momento que o treinador português fale que se aposentou para o futebol, eu acho que mesmo se aposentando para o futebol, a galera ainda vai querer o Jorge Jesus aqui no rubro-negro carioca. Vai perturbar, volta, sai da aposentadoria e tudo mais. O Jorge Jesus está empregado, ele está no Al-Ilau da Arábia Saudita, o time lá do Michael e também o time do Neymar. E aí, a partir do momento que o Sampaoli começou a balançar, já saiu informações de jornalistas até estrangeiros, que se acham muito mais bem informados que a gente aqui no Brasil, que está acompanhando o Flamengo o tempo todo, de que o Jorge Jesus iria cair lá no Al-Ilau. E aí, aconteceu um alvoroço, a torcida do Flamengo quer de volta, volta Jesus e volta Jesus. O que a gente fez? Algumas pessoas, alguns jornalistas aqui do Brasil têm o contato do Jorge Jesus. Ele é muito evidenciado por responder esses jornalistas, inclusive eu, tenho esse contato do Jorge Jesus, que lá atrás um amigo acabou me passando. E aí, ele responde o papo, ele responde vários jornalistas. Eu mandei uma mensagem para ele, perguntando da veracidade da sua queda no Al-Ilau. E ele respondeu o seguinte, impossível. A gente sabe que no meio do futebol nada é impossível. Essa semana aí está surgindo a informação, o boato, eu não sei, a veracidade disso, de que o Neymar poderia ter pedido a cabeça do técnico Jorge Jesus. Eu acho muito difícil, muito difícil isso acontecer, porque o Neymar gosta do Jorge Jesus e o Neymar não tem essa característica de pedir cabeça. Acabou de chegar, acabou de chegar o Neymar. Eu não sei se ele teria, enfim, moral para isso. Acabou de chegar lá no Al-Ilau. Não teve nem tempo de trabalhar, mas surgiu essa informação. E atrelada essa informação de uma possível queda do Jorge Jesus e a queda do Sampaoli aqui, novamente o nome do técnico português, volta a ser pauta no rubro negro, carioca. Eu vou te contar a verdade dos fatos. Há a possibilidade da volta de Jorge Jesus ao Flamengo? Existe essa possibilidade em algum momento. Até porque para a diretoria do Flamengo, Seria muito mais, como eu posso falar, mas seria melhor, né? Seria melhor. Seria... Iria tirar totalmente a pressão dessa diretoria. Iria jogar totalmente a pressão para o Jorge Jesus com uma possível volta. Apesar do ego do Landim. O Jesus não está no Flamengo hoje por conta do ego do presidente Rodolfo Landim. Mas eu acho que se o bicho pegar em algum momento, o Jesus vai ter que voltar aqui para o Flamengo para tentar fazer duas coisas. Ou colocar a casa em ordem, ou se não mostrar para todo mundo, inclusive para a imprensa e para os torcedores, de que o que aconteceu em 2019 nunca mais vai voltar a acontecer. Mas verdade seja dita, nesse momento chance zero de Jesus voltar para o Flamengo. Chance zero. A tendência é que ele continue lá no Al-Ilau, apesar de ter perdido a liderança, de estar bem lá na Copa da Arábia, do burburinho de uma possível queda do Jorge Jesus, o Tite ainda é o nome ideal. Não é o nome ideal, é o nome... É o plano A da diretoria do Flamengo para poder assumir o rubro negro já em 2023. Agora o Flamengo está no poder de convencimento para tentar trazer o Tite imediatamente. E o Tite é muito reticente, ele não gosta de ficar assumindo trabalhos no meio do caminho, no meio da temporada. Na verdade, nesse momento não é nem meio de temporada, já é final de temporada. Já é final de temporada. Então assim, o Flamengo vai ter que desembolsar uma grana, vai ter que desembolsar um dinheiro para poder fazer com que o Tite abra mão da sua filosofia de assumir trabalhos apenas no início da temporada e que ele assuma esse trabalho, que ele assuma esse trabalho imediatamente. A tendência, a tendência não, o querer da diretoria é que o próximo treinador já estivesse até mesmo à beira do gramado, contra a equipe do Bahia. Mas a tendência é de que Mário Jorge seja alçado novamente do Sub-20 para poder assumir o time profissional do Flamengo. Em relação a Jorge Jesus, recapitulando, ele continua empregado, conversamos com ele, falou que é impossível a queda, a gente sabe que no futebol nada é impossível. O Flamengo quer o Tite e corre contra o tempo para poder fechar com o Tite. Sabe por quê? Porque se demite o Sampaoli e o Jorge Jesus cai no au-ilau, aí o Landin não tem mais para onde correr. Aí o Landin não tem mais para onde correr. Ou ele traz o Jorge Jesus de volta e repassa essa responsabilidade para o português, ou se não a torcida do Flamengo, que já está revoltada com a diretoria do Flamengo, vai para cima deles agora com mais força ainda, porque ver o Jesus livre no mercado e não trazer é sacanagem. Por tudo que fez o Jesus, pela história que ele fez em 2019, e repito, trazer o Jesus em algum momento da história do Flamengo é importante para mostrar para a imprensa e para os torcedores que de repente aquilo que aconteceu em 2019 não vai mais voltar a acontecer. Mas se esse cara volta e faz um trabalho espetacular como fez em 2019, aí é para levantar uma estátua dele lá na Gávea. Mas tudo vai se encaminhando, tudo vai se encaminhando. A tendência é de que o Tite seja o novo treinador do Flamengo. Beleza? Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se aqui no canal. É importante para caramba para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Chegando à marca de 20 mil inscritos, vou sortear para você um manto rubro-negro que você vai passar o final do ano muito bem vestido. Forte abraço para todo mundo, saudações, tamo junto!